E ter a nossa aula direito, não é mesmo? Oi, Pérola, tudo bem, princesa? Quando a gente não conseguiu ter a nossa aula direito, a internet não colaborou, então, hoje, a tia vai falar com vocês de novo o que a gente estudou ontem. Combinado? Faz o joinha. E ontem, quem lembra aí a letrinha que a gente estudou ontem? Vamos ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Jota! Muito bem, senhora. Jota! Jota, menina, parabéns, gente. Tô gostando de ver, hein? A gente estudou a letrinha Jota! Jota! Eu fiquei muito feliz de ver as fotos. O tia, eu também! Já fiz, Jota! Parabéns, Jota! Parabéns, Davi! Pérola também falou. Vocês estão de parabéns, tá, Pré-dois? Ó, a gente estudou a letrinha Jota! E eu fiquei muito feliz de ver as fotos que o papai e a mamãe mandou no grupo. Vocês fizeram direitinho a letra Jota! Parabéns, Cumpre-dois! Tia Camila está muito orgulhosa de todos vocês! Hoje a tia vai falar com vocês, de novo, da letrinha Jota. Estão com o tabuleiro aí? Ou vocês já guardaram o tabuleiro que a tia tinha pedido ontem? Guardou pra aula. E eu já guardei! Então, vocês vão pegar o tabuleiro de novo. Eu já guardei, tia! Tá bom, Elisa! Eu já guardei! Oi, princesa! Eu também! Tia Camila está muito orgulhosa! Eu te amo! Também, Elisa! Tia Camila está muito orgulhosa! Você vai fazer um tabuleiro que a gente vai treinar de novo. A letrinha J. Oi, Lorena. Tudo bem, princesa? Ih, é pra fazer o quê? A letrinha J, Sara. Vamos lá, ó. É só uma vez pra gente treinar. Vamos lá. Um pouco. Vocês vão fazer o J, ó. Subiu, fez a voltinha, desceu, fez a voltinha de novo, subiu e parou. Esse é o J maiúsculo. Oi, Lorena. Tudo bom, princesa? Fizeram? Sim. Esse é o J maiúsculo. É só pra gente lembrar o que a gente fez ontem. Isso aí, Arthur Fão. Tia, pode repetir, por favor? Que aqui travou. Vamos te ouvir. Pra fazer o J no tabuleiro com farinha. Tá? É só pra gente revisar de novo o que a gente fez ontem. A gente vai fazer só uma vez. O J maiúsculo. E agora a gente vai fazer o J minúsculo. É já pro J maiúsculo. Parabéns, Elisa. Agora a gente vai pro J minúsculo, ó. Subiu, desceu, fez a voltinha, subiu de novo e parou. Fez o pinguinho. Lá em cima. Todo mundo acabou? Todo mundo acabou, Predô? Faz o joinha para a tia saber. Muito bem. Isso aí. Eu já. Parabéns, Lorena. Obrigada. Pré-dois. Agora a gente vai estudar a família do J. Ontem a tia falou mais ou menos. Aí hoje a tia vai reforçar com vocês. Essa aqui é a família do J. Olha só que legal. J com o J com o A faz... Já. Já é. J com o I... Isso. J com o I... 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 Essa aqui é a família do Jota. Conseguiram ver? Agora eu vou mostrar para vocês coisas que começam com o Jota. Por exemplo, jacaré. Laurinha, fala para a tia. Jacaré começa com qual sílaba da família do Jota? Jota. É Laurinha, sabe? Começa com o J. Jacaré. Jota. Jacaré. Começa com o T. Jota. Jota e U? Qual a letrinha? Qual a vogal? Muito bem. Muito bem, Laura. Jacaré começa com J. Jota mais o A. Muito bem. Obrigada, Laura. De nada. De nada. Agora eu vou mostrar para vocês ele que é leão. e o irmão ele é Jesus. Fala para a tia, Davi. Jesus. Começa com qual família do Jota? Com qual sílaba? Davi? Então, fala para a tia, José. Zé. Zé. A. Z. Ela que se falou. G, Jesus. É o G, J com E, de Jesus. Muito bem, Gê. Obrigada, Gê. Parabéns. Eu também falei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Parabéns, Ana Helena. Agora eu vou mostrar pra vocês o G. Agora fala pra tia, Ana Helena. O G começa com qual sílaba da família do J? G. Muito bem, Ana Helena. O G, J com I, G, P, E. Agora eu vou mostrar esse bichinho muito lindinho aqui, ó. É a Jolinha. Fala pra tia, Lorena. Qual sílaba da família do J? Muito bem, Lorena. Parabéns. J com O. O com O. Faz Jô. Muito bem. Parabéns. Agora eu vou mostrar esse aqui. Eu acho que o Criador se conhece. É o Juiz. Alguém que o quer, filha, levanta a mão. Já ouviu o pai? Juiz. É o Juiz. Pra tia Elisa. Qual sílaba da família do J começa o Juiz? Juiz. 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 É o J com U. Muito bem, Elisa. J com U. Juiz. Juiz. Agora, pré-dois, eu vou chamar um por um de vocês. Eu vou sortear aqui, ó. A família do J tá aqui, ó. Dentro do meu potinho. Eu vou sortear. E vocês vão ter que me falar alguma coisa que começa com essa família. Combinado? A família do J tá aqui dentro, ó. Vamos lá, Henrique. Abre pra tia. A tia vai sortear aqui, Henrique, ó. Vamos ver. O J, Henrique. Fala uma coisa pra ti aqui. Começa com o J. Abreu. Fala J. 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 Muito bem, Henrique. E agora é o Campos. Parabéns, Henrique. Obrigada. Vou sortear pro Campos, ó. Pra você, hein. Vamos lá. Saiu o Ju. A sua com o Ju. Pra ti uma coisa que começa com Ju. Ju. Arthur Campos. Fala pra ti. É uma coisa que começa com Ju. Jujuba. Oi? Jujuba. J. J. Juba. Parabéns, Arthur. Muito bem. Isso mesmo. Obrigada. Elisa, agora é você. Vamos ver. Deixa eu ver. Começa com J. Já. 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 Elisa, é você, princesa. Fala pra ti uma coisa que começa com J. Já. Já de planta. Bem, Elisa, parabéns. Já vou. Sarah, agora é você. Vamos lá. Obrigada, Elisa. Sarah, aqui, ó, vamos sortear. Fala pra ti uma coisa que começa com G. J com E. J com E. J com E. Fala pra ti, peraí. Cara. Jesus 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 Jesus, muito bem, Sara parabéns vocês obrigada, Sara para vocês com Ju, Enzo fala, tia, uma pausa com J-U Jujuba tem um U também Ju Jujuba e Juiz parabéns, Enzo isso aí parabéns, tia atual vamos lá, Davi eu adoro vocês Davi, sai Jô para vocês J com O fala para ti uma coisa que começa com Jô J com J com J com J J muito bem Davi, Jô parabéns começa com Jô agora você Arthur Mendonça também sai o Jô para você, Arthur fala para ti uma coisa Jô Joê 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 agora você você aí o Ju para a Alice fala para ti uma coisa que começa com Ju Juiz Então vamos lá, José Oi? Pode falar, Alice Juiz Parabéns, Juiz Isso mesmo, Alice Agora você, José Vamos lá Saiu J com E, José Fala pra ti Jesus 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 Jesus, muito bem Parabéns Maria Fernanda Agora é você Vamos lá Fala pra ti Saiu o J J com O Fala pra ti, Maria Fernanda Alguma coisa que começa com o J J com O J com O J J J Fala a palavra Jogo Jogo Olha, tia Fala Jogo Fala de novo Jogo Jogo Parabéns, Maria Fernanda Jogo Mesmo Agora é você, Benício Vamos lá Vamos sortear pro Benício Aqui, ó G Benício J com E J com E Fala de novo J Jesus Parabéns, Benício Jesus Agora é você, Laurinha Vamos lá Saiu o J J, Laurinha J com A J Fala J J Muito bem, Laura Isso mesmo J J J J Parabéns Você, Milena Só chá pra Milena Saiu o J Leão J J Fala Juba J Oi, amor Juba J J Fala Muito, Ana Juba 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 Leão Meu cabelo De vez em quando Fica Juba 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 É isso aí Pérola É você, princesa Vamos sortear Pérola Saiu com J Pérola J com A Só tinha uma coisa Que começa com J Jair Jair Oi? Jair Jair Ela falou o nome do vovô dela Ela falou o nome Ela falou o nome do vovô dela Muito bem, Pérola Jair Oi? Jabuticaba também Muito bem, Pérola Jabuticaba também Parabéns Agora é você, Lorena Vamos lá Saiu pra Lorena o Jô Jota com O Fala pra tia Lorena uma coisa que começa com Jô João Muito bem A Lorena também falou o nome João Muito bem, Lorena Parabéns Obrigada, amor Agora é você, Anelena Vamos lá Saiu o Jô Jota com U, Anelena Vamos lá Fala pra tia Jujuba Jujuba Muito bem, Anelena Parabéns Parabéns Parabéns, Pré 2 Vocês acertaram tudo Ó Parabéns Tia Camila tá feliz com vocês Vocês são muito inteligentes, gente Agora, Pré 2 Tia Camila vai ensinar pra vocês as atividades do livro Quem tá com o livro aí? Coloca lá na página 13 Vamos lá Isso aí, Artur Campos É o Unha 3 Tia, a página do livro, por favor Oi? Eu posso ver a página do livro? Pode sim Essa aqui, ó Peraí Ah, sim Conseguiu ver? Consegui Ô, tia Eu já fiz esse Tá bom, Sara Isso aí Eu já fiz, tia Esse foi de ontem A tia vai só revisar Porque ontem a gente não conseguiu ter a nossa aula direito Só aí, Anelena Vamos lá, Pré 2 Eu e meu marido Luiz Aprendemos muito sobre a cultura dos índios Com Jurandir O pai de Urassi Jurandir Começa com a letra J J com U, ó Jurandir Veja como pronunciamos e escrevemos a letra nas suas formas diferentes Vamos lá Todo mundo falando J com a tia, ó J J J J Muito bem Agora, olha aqui Minúscula Vocês já fizeram, né? Quem não fez pode fazer aí Embaixo tá assim Cubra os pontilhados da letra J Em letra cursiva minúscula E depois cubra as vogais Em letra cursiva maiúscula Oi, Tia Oi, Tia Eu já fiz Eu fiz Muito bem, Tia Parabéns Eu fiz lá fora Ah, isso aí Parabéns Parabéns Como tava dizendo Agora a gente vai pra página 16 Tia Tia, eu também fiz do 16 Eu também Parabéns Oi, Tia Oi, Tia Oi, Tia Oi, Tia Oi, Tia Oi, Tia Não consegui entender Tá todo mundo Tente com o microfone ligado Pode falar, Elisa Eu já fiz o dever Muito bem Parabéns Eu também Parabéns, Sara Isso aí Parabéns 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 Ô, Tia Oi, Tia Oi, Pé Oi, Tia Oi, Tia A gente só fez O escritor Que não tá sem livro ainda Oi A gente só fez esse, ela tá sendo linda ainda. Mas já fizeram a letra J toda. Tá jóia, parabéns, Pérola. Isso aí, parabéns, Gisele. Obrigada. Gostou de ver, gente, vocês estão demais. Na página 16, tá assim, ó, os índios dividem a terra. Sua roca e seus alimentos. Chamamos de uso coletivo, o que pertence a todos. E de objetos pessoais, aquilo que pertence só a uma pessoa. Os índios também têm seus objetos pessoais, como machado e arco, flecha, arpão e rede. Cubra os pontilhados dos pertences pessoais de verde e dos coletivos de camelo. Vamos ver o que são os objetos pessoais que os índios têm aqui. O arco é o objeto pessoal do índio. Sim, o arco é de verde. O arco é de verde, gente. O arco também é um objeto pessoal do índio. O arco também é um objeto pessoal do índio. O peixe é um objeto pessoal do índio, gente? Não. Não, isso mesmo. E a rede é... O peixe é um objeto pessoal. Pessoal. Sim. Sim, a rede é um objeto pessoal do índio. E os alimentos são... Coletivo. Os alimentos não são objetos pessoais. E o machado? Machado. Machado é de verde. Pessoal. Muito bem. Tudo bem, isso aí. E assim, mas é... E a opção? Coletivo. 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 Parabéns, credores. Agora você vai perguntar para cada aluno. Eu vou perguntar, vou escolher o aluno para perguntar. Presta atenção. Quantos objetos pessoais do índio você pintou, Elisa? Quatro. Muito bem. Parabéns. Quantos objetos de uso coletivo você pintou, Arthur Mendonça? Tia, o que você perguntou? Quantos objetos pessoais... Não, quantos objetos de uso coletivo do índio ele pintou? Vai ser um coletivo. Três. Parabéns, Arthur. Qual o total de objetos pontilhados, Benício? Fala para ti. Um. Fala para ti, Benício. Quantos objetos pontilhados você pintou? É no total, tá? Eu pintei sete. Muito bem, Benício. Isso mesmo. Sete. Parabéns. Agora vamos para a página dezessete. Tchau. Tchau. Obrigada. Página 17. Vamos lá. Sabe, crianças, fiquei muito feliz de poder ensinar aos curumins da tribo a escreverem os numerais. Eles não tinham lápis e nem papel. Usaram o que tinham. Seus dedinhos e areia. Eles treinaram muito e aprenderam as quantidades de 1 a 20. Agora, pré 2, vamos treinar os numerais de 1 a 20 cobrindo os pontilhados. Vamos lá, na página de 7. Eu já vi. Parabéns, Enzo. Eu já vi. Parabéns, Arthur Campos. Parabéns. 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 Eu já fiz ontem. Parabéns, Henrique. Isso aí. Parabéns, já acabei. Parabéns, Alice. Quem já acabou, coloca o livro na página 18. Vamos lá, página 18. Quem não fez atividade, pode fazer depois que a aula acabar, tá bom? Os curumins são muito inteligentes. Com os frutos e legumes que colheram com suas mãos, conseguiram aprender o que é unidade e dezena. Aqui tem uma cesta de caju, uma de limão. Nessa cesta de limão, nessa cesta tem cinco unidades, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na outra cesta de limão, também tem cinco unidades, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco unidades. Mais cinco unidades, forma uma denar. A tia vai mostrar pra vocês, ó. Aqui, eu tenho uma unidade. E aqui, eu tenho uma dezena. Vamos contar quantas unidades tem aqui pra formar uma dezena? Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, dez unidades, forma uma dezena. Agora, pré-dois, se dez unidades formam uma dezena, quantas unidades mais eu vou precisar pra formar duas dezenas? Alguém sabe aí? Mais dez unidades. Vinte. Mais dez unidades, ó. Muito bem. Dezena. Uma, uma dezena. Muito bem, Elisa, parabéns. Dez unidades formam uma dezena. E vinte unidades formam duas dezenas. Agora, eu vou perguntar pra vocês. Vamos lá. Laura, responde pra tia. Quanto que é uma dezena? Olha só. Uma dezena mais duas unidades. Fala pra tia, Laura. Dezena mais dois. Uma dezena são dez, né? Mais dois. Duas unidades. Dá quanto? Uma dezena mais duas unidades. Faz folhinha na folha. Faz primeiro. Dez. 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 Mais dois. A quantas unidades? Dez. Dez mais dois. Quanto que é? Dois. Muito bem. Uma dezena e duas unidades. Dá doze. Muito bem, Laura. Parabéns. Milena, você. Obrigada. Fala pra tia, Milena. Uma dezena. Dez unidades. Que número é? Dá quanto? Uma dezena e três unidades. Treze. Treze. Muito bem. Treze. Lorena, você, princesa. Quanto que é uma dezena, Lorena? Fala pra tia. Dez. Oi? Dez. Muito bem. Dez. Dez. Agora. Enzo, fala pra tia. Quanto que é, Enzo? Olha só. Ah, eu não vou conseguir mostrar. Ah, eu não vou conseguir mostrar. Peraí. Ih, caiu. Peraí que eu vou conseguir, Enzo. Tá bom. Eu espero. Ih, caiu de novo. Ih, tá difícil. Tá. Tá. Vamos lá. Agora foi, Enzo. Você consegue ver quantas unidades eu tenho aqui? Conta aí. Cinco. 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 Muito bem. Enzo, quanto que é cinco unidades mais na cena? Cinco unidades. Ó, vou te fazer. Coloca na casinha. Deixa eu parar aqui. Onde que fica a unidade aqui? Cinco unidades mais uma dezena. Eu não sei. Faz na casinha. Coloca aqui embaixo aqui, ó. Uma dezena e depois coloca o um na casinha da dezena e o cinco na casinha da unidade. Coloca aqui embaixo mesmo. Faz aqui. Aí a casinha da dezena. Coloca aí. Uma dezena e cinco unidades. Aí tem que fazer. Aí tem que fazer o cinco. Faz aqui embaixo. Isso. Coloca o cinco. São cinco unidades. Não só. Que número que deu? Cinco. Cinco. Muito bem, Enzo. Parabéns. Arthur Campos. É de quê, Arthur? Chima. Fala pra ti. É quanto que é uma unidade e uma dezena? Muito bem. Ah. Muito bem, Arthur. Parabéns. Henrique. Fala pra ti quanto que é quatro unidades. Espera aí, que a gente vai mostrar. Caiu de novo. Quatro unidades. Quatro unidades. Calma. Mais uma dezena. Mais uma dezena. Um em quatro dá catorze. Uma dezena, mais quatro unidades dá catorze. Isso mesmo, Arthur. Isso mesmo, Henrique. Desculpa. Arthur Donça, você. 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 Fala pra ti, Enzo. Duas dezenas. Muito bem. Vinte. 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 Muito bem, Arthur. Alice, você. Você. Fala pra ti, a quanto que é, Alice? Três unidades e uma dezena. Três. Treze. Muito bem, Alice. Agora você, Sara. Entendeu, Alice? Oito. Entendi. Ó, uma unidade. Sara, fala pra ti, a quanto que é uma dezena? Dez. Oito. Dez. Dez. Muito bem, Sara. Parabéns. Agora você, José. Fala pra ti, a quanto que é? Peraí que a tia vai te mostrar, ó. Seis unidades e uma dezena. Uma dezena, mas seis unidades. Que número que dá quando você junta aqui? Dez. Dez. Presta atenção. A gente tem uma dezena. Aqui, ó. Né? Dez. Mais seis unidades. Dez aqui. Dez. Dez. Muito bem, José. Parabéns. Maria Fernanda, você. Quanto que é, Maria Fernanda? Duas dezenas. Uma dezena é dez. Duas dezenas é... Travou, Maria Fernanda. Tia Viva. Benício, você. Vamos lá. Fala pra ti, a Benício. Fala pra ti, a Benício. Oi? Já voltou, tá? Já voltou. Então, fala pra ti, Maria Fernanda. Duas dezenas, quanto que é? Quanto que é duas dezenas? Vinte. Muito bem, princesa. Agora fala pra ti, a Benício. Uma dezena mais duas unidades. Quanto que é? Uma dezena mais dois. Fala. Quanto que é dez? Uma dezena. Dez. Com mais duas unidades, quanto que dá? Depois de dez, é no quê? Onze. Pode falar, então, Patia. Fala alto. Doze. Doze. Fala alto, Patia. Doze. Muito bem, Benício. Isso aí, é doze. Ana Helena, você. Princesa, vamos lá. Quanto que é, Ana Helena? Uma dezena e três unidades. Dez mais três. Quanto que é? Quanto que é? Três. Muito bem, Ana Helena, parabéns. Laura, você já falou? Alguém aí não falou com a tia? Elisa, então vamos lá. Fala... Fala... Fala, Flávio, pode falar. Fala pra tia, Elisa. Fala pra tia, Elisa. Quanto que é cinco unidades e uma dezena? Ó, uma, cinco unidades, mais uma dezena. Pode contar. Oito, lá. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze. Fala pra tia. Quinze! Muito bem, Elisa. Parabéns. Isso aí, pré-dois. Parabéns pra vocês. Pré-dois, a nossa aula encerra aqui, tá? Façam as atividades do livro aqui, ó, da menina de oito, tá falando aqui da unidade. Tchau! Tchau! Aqui, ó. Tchau, tia. Aí vocês fazem, tá? Uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena. Tá bom? Então, meus amor. Tchau, amor. Tchau. 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 Depois você manda um áudio. Tchau.